Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu, esse é meu nome verdadeiro, é que Lê é o nome do meu pai, ele colocou o nome do meu usuário de Lê Cordeiro e Tenta, mas deixa pra lá, agora nós iremos mostrar o que, o que, o que? A gente no Roblox, e a gente vai fazer o tour do que? Da nossa casa, é, tá meio bugado a câmera, mas vocês vão ver como é que é a nossa casa. Aqui, primeiro aqui é a sala, né, deixa eu ligar aqui, ó, aqui é a sala, tem dois sofazinhos, daí aqui é a cozinha, junto com a sala do jantar, que é essa aqui, ó, peraí, deixa eu ligar a luz aqui, Aqui, aqui é só a hora de jantar, né, aqui é do lado aqui, tem esse quadro, tem essa gaveta, e tem esse armário aqui, é, tá legal. E, aqui é a cozinha, tem as famílias, aqui tem um potinho, aqui, ok, aqui é a cozinha, tomara que não acabe a eletricidade. Aqui é a parte dos instrumentos de música, aqui é o piano, e aqui é o violão. A minha música preferida do violão, é essa aqui, peraí, deixa eu ver, peraí, deixa eu aumentar aqui o volume, pra vocês ouvirem melhor. Não sei se vocês conseguem escutar, mas é uma música bem legal. Aí tem o piano, e a minha música preferida é essa aqui, ó. Ok, são essas músicas. E aqui, tem uma parte muito fofa, esperem que eu ainda tô em construção, tá? Ó, aqui tem o nosso banheiro. Eu vou mudar essa parede, porque essa parede tá meio sem graça. Aqui tem a patente, a privada, e tem o pantal higiênico, tem aqui o perfume, que dá pra usar ainda, né? Muito fofo esse jogo. Tem aqui pra lavar a mão, aqui, é só você apertar o E. O E, daí você faz os movimentos do jogo, né? Daí, aqui é a parte que as meninas vão amar. Alguns meninos também, né? Mas eu não sei. Aqui é o quartinho das meninas. Aqui tem o quadrinho de unicórnio, tem o porquinho, o porquinho de dinheiro. Ali tem os livros, um quadro bem bonito, uma pintura de bailarina. Aqui, o brinquedinho de unicórnio. E tem aqui até a gaveta, né? Gaveta não, é armário, armário. Vou até colocar meu pijama, porque daqui a pouco a gente vai fazer um... Quer dizer, daqui a pouco não, né? Algum outro dia eu vou fazer uma rotina. A gente no Bloxburg. Então vamos colocar aqui o nosso pijama. Peraí, deixa eu carregar aqui. Tá bom. Aqui é o nosso pijama. E aqui é a parte dos... Das visitas que podem dormir aqui, né? Tem spoiler ali do lado, tá bom? Mas ali é onde você vê o céu. E aqui os quadros. E também tem uma parte que é lá em cima. Tá meio bugado esse jogo, né? Por isso que eu tô meio devagar. Aqui, peraí. Deixa eu... Ai, carrega. Aqui é um outro banheiro. Que eu fiz junto com a minha mãe. Que eu tava meio com dúvida de fazer as coisas junto com a minha mãe. Aqui é o chuveiro. Tem um chuveiro, tem um tapetinho, tem um quadro, tem um espelho e tem uma pia e papete e uma flor. Uma flor não, uma planta. E aqui do lado é o quarto de casal. Quarto de casal. Eu acho que vocês vão amar o quarto de casal. Ó, que lindo. Tem uma fotinha aqui, tem três gavetinhas aqui, tem a cama ali, tem um abajur ali, tem um sofazinho, um tapetinho. E tem um guarda-roupa gigante com duas gavetas. E aqui eu ainda estou fazendo, né? Que é o quarto dos adolescentes. Vamos sentar aqui. Aqui. E tem lá fora ainda, tá? Eu vou, eu só tô mostrando o tour da minha casa. E aqui é a sacada. Olha que linda essa sacada aqui. Eu amei. Eu fiz junto com a minha mãe. A minha mãe é criativa também. Ela gosta do Blocksburg. Não reparem ali, tá bom? Não reparem. Tem um restaurante também que eu ainda tô fazendo. Peraí, deixa eu descer lá. Tô gastando até energia. Olha ali a TV ligada. Deixa ligada ainda. Deixa eu desligar a luz. Aqui. Abre. Não tá abrindo. Aí abriu. Aqui a parte da frente tem uma poltroninha. Tem várias florzinhas. E tem até um foguete. Só que dá pra fazer de noite que é melhor, né? Já de dia. É, quando anoitecer eu mostro pra vocês. Se der certo, né? Se anoitecer. Ó. Aqui é o meu carro. O meu carro da Jeep. Deixa eu ligar as luzinhas. Ai, não consigo. Aí, deu. Aqui é o meu carro da Jeep. Do Blocksburg. E tem uma parte que vocês vão amar. As crianças vão amar. Peraí. Deixa eu olhar pro chão pra vocês não verem. E um. E dois. E três. E já. Olha que bonitinho. Fui eu que fiz isso aqui sozinha. Eu inventei na minha cabeça esse negócio de parquinho. Ficou tão fofo, ó. Vou lá em cima. Primeiro vou aqui embaixo. Pra mostrar pros meninos a bola de futebol. Ó. Gol. E agora eu vou ali. Ali em cima. Aqui. Olha que fofo. Eu vou sentar aqui e vou brincar. Vixi, tô meio ruim agora. Eu vou brincar com o robôzinho, ó. Peraí. Tá bugado. Aê. Deu. Tô brincando com o robôzinho. Robôzinho. Bonitinho. Ok. Deu. Aqui tem uma sacada pras crianças. Eu consigo subir em cima. Aqui tem a parte dos pinheiros, né. Eu tinha feito pro Halloween. Só que... É... Eu tinha feito um salão de festas ali do lado. Só que não fui... É... Eu tinha achado bom. Só que... Não deu pra fazer. Daí eu tirei. Ah. E aqui tem a parte das meninas. Aquela ali era a parte dos meninos. Deixa eu ligar aqui uma luz. Peraí. Aqui. Deixa eu ligar isso aqui também, né. Ficar mais... Bonitinho. E aqui é a parte das meninas. E pra acompanhar pra todos... Pra todas as crianças. Tem escorregador. Só que eu não consigo comprar o outro escorregador. Porque ele é pequenininho. E ele... É caro demais. Ele é pra um outro dinheiro. É... E tem ainda o restaurante, né. Que é a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um outro tour. Que vai ser pras outras coisas ali em cima, né. Vamos ver aqui. Aqui. Deixa eu indo. Olha que legal aqui na frente. Coffee bar. Aqui... Ainda tem que fazer o teto. Porque eu destruí o teto. Eu não sei porque que eu destruí o teto. Mas... É... Vamos ligar aqui essas luzinhas. Vou pegar até um cafezinho e colocar em todas as mesas. Aqui... Aqui... Prontinho. Agora é só eu tocar um violão. Pera. Pera. Tá meio bugado aqui. Homem... 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 Não dá pra escutar direito, mas... É... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Daí... É... Ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau. Pera aí. Tchau.